Olá rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile, mano E bom, já peço pra você estralar o like, tá ligado, mano? É nóis E se inscreve no canal e ative o sininho das notificações e tamo junto Rumo a 10 mil inscritos aí, beleza? E mano, batendo 10 mil inscritos, doidão Tô planejando aí prazer um tipo, umas coisas novas aí pro canal Tipo assim, um formato diferente, os ball open, entendeu? Bastante divertido aí pra vocês Bom, comenta aí embaixo se vocês querem, né, mano? Porque vai que bate 10 mil inscritos e vocês não querem também Aí não adianta, né? Então, mano, comenta aí embaixo o que vocês acham, beleza? E aí, mano, vamos aí pra box de novo, né, doidão? Vamos aí pra box de novo Quem sabe conseguir mais lendas, né, mano? Aí a gente vai tentar o nosso bugzinho aqui, né? Maroto E, mano Tem aqui o Medved Tem uns lendas aí pra pegar, hein, doidão Tem esse volante aqui também Bom, vamos aí, né, mano? Vamos aí Gastar aqui 25 mil GP Vamos lá, mano Apertar na décima bola preta, hein, clã? Separado, né? 3 4, 5 6, 7, 8, 9 10 Vamos ver se vai dar Deu bola ouro, mas pode ser lenda, né, mano? Não, não veio lenda Beleza Ai, que difícil Rapaziada, eu vou estar liberando aqui, mano Porque são os jogadores que eu não uso, tá ligado? Então, eu vou estar liberando Mesmo que for virar a bola preta e depois não atirei esse Insano Então, vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Vou tentar nosso método aí, né? Rapaziada, o último vídeo aí, velho Tipo, muita gente não entendeu, né, mano? Mas o método é o seguinte, mano Demorou passar a bola preta Aqui, ó Tipo, assim Ficou só assim, ó Demorou passar a bola preta A próxima que vier Você clica, entendeu? Mas tem que demorar de verdade, né? Um pouquinho Beleza? Olha, agora tá demorando, ó Cliquei Na verdade, nem demorou muito, né? Vacilei, hein, mano Eu não fiz certo Vacilei Porque não Eu não esperei o tempo necessário Tem que ficar um pouquinho Demorando mais um pouquinho do que aquilo ali Que é agora E aí você clica na próxima, beleza? É basicamente isso aí, mano Então, vamos lá, né, mano? Vamos lá Tem mais duas tentativas aí Será que Conan vai trollar, doido? Será, doidão? Não é possível Que eu tô colando Vai trollar Mas eu confio no meu bug No meu método Doidão Cliquei na próxima Ai, ai Ai, meu Deus Caramba, hein, claro Vou lá naquele gold mais agora, hein Apertar na segunda black Lá no gold mais Tá difícil Segunda não Terceira, né? Ah, bom Então vamos lá, né, clã? Vamos lá Terceira black Nós clica Vamos lá então, né, mano? Passou a primeira aí já Segunda Agora vai ficar mil milhão de anos Pra chegar a terceira Mas chegou Não cliquei em cima E veio bola ouro E veio bola ouro Não veio nada Era o que esperar Normal Nada de diferente Rapaziada Então vamos lá pra última vez, mano Opa Vamos lá pra última vez Bom Hoje o mais tá desicado, né, velho? O mais também tirou Três lendas, né, mano? O último Penúltimo É, o último vídeo de ball Que foi o penúltimo vídeo do canal Rapaziada O vídeo anterior Eu expliquei como farmei um milhão de repente em cinco dias, certo? O último vídeo, mano No finzinho da tela aqui No finzinho desse vídeo Vai aparecer na tela ele Clica lá Confira, beleza? E Você que gosta de Free Fire, mano Vai tá aí na tela também No finzinho do vídeo Vai tá o vídeo aqui, né Do GP lá E vai tá A foto minha Com o fundo branco, mano Que é no meu canal de Free Fire Só clicar naquela fotinha Você vai ser redirecionado Pro canal E Lá no meu canal de Free Fire E, mano O bug funciona ainda Tem que respeitar, beleza? Benzema aí, mano Fique conversando Só de olho na box Demorou um pouquinho, mano Cliquei Então, claro Se você gosta de Free Fire, mano Cola lá no canal, certo? É Tem algum vídeo lá Só tô me ajeitando aqui ainda Que eu vou Começar a trazer vídeos todos os dias lá também Dicas Como pegar mestre Como subir capa Mais fácil Enfim Só de vim Insano Beleza, doidão? Então Espero vocês lá também Lembrando que O canal lá Batendo 500 inscritos Eu vou fazer uma sala personalizada Premiada E batendo 1000 inscritos Eu vou trazer Sorteios aí De gift card Em live Ambos Os dois Sala personalizada E o Sorteio lá Beleza, clã? Então, mano Tamo junto Inscreve no canal aí Se você gostou Deixa o seu like Mano Pode testar esse bug aqui Tipo assim Em 4 rodadas Eu te garanto Você vai tirar a bola preta Beleza? Porque É bom Todo vídeo que eu rodo 4 vezes Eu sempre tirei black Né, mano? Então tamo junto aí Né, clã? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você gostou Deixa o seu like Bora bater 100 likezão aí Nesse vídeo Certo? Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo E tamo junto Beleza? Até o próximo vídeo E... Fui!